Porque vai ter uma consequência também se você transformar no que ela quer. Tipo assim, eu quero uma mulher que só quer um cara com dinheiro e aí eu vou poder ficar com outras mulheres também porque ela acha ok. Ela só tá com ele por dinheiro. Você vai ser extortido pra caramba. A única coisa que ela vai valorizar em você é isso até quando você vai ter dinheiro. E quando você não tiver dinheiro, tchau. Aí você vai ter que achar uma outra igual. E passar pela mesma coisa depois de novo. Brunão, pergunta a ela sobre os sheds. Você sabe o que é essa expressão sheds? Eu acho que eu falei aqui durante a live, né? Eu acho que você falou, mas eu vou pedir pra você explicar de novo. É o camarada alto, boa pinta e shapeado. Quando eu digo shapeado, não precisa ser nosso. O cara com shape de atleta, assim, não. É o cara alto com rosto bonito e com um porte atlético mínimo, assim, tá ligado? E aí, assim, a galera fala muito desse tipo de camarada aqui no nosso meio porque, na maioria das vezes, a mulher vai abrir mão de estar com um camarada de uma nota menor, mas ali, bonzinho, assalariado, um homem comum. E a mulher vai preferir estar com um cara desse. Só que, assim, esses caras, esses caras que são destacados pela beleza... Ó, o cara que é destacado pela beleza ou pela condição financeira, né? Eu não tô dizendo que não tenha, mas dificilmente... Primeiro, esse cara vai ser muito disputado e, segundo, esse cara vai ser um pouco mais difícil esse cara ser fiel porque, velho, ele vai ter muita, muita, muita opção de mulher. Então, assim, uma crítica que a rapaziada aqui tem é que, muitas vezes, a mulher acaba dividindo esse cara bonitão. Quer dizer, dividindo esse homem destacado, seja pela beleza ou pela condição financeira. Muitas vezes, a mulher acaba dividindo esse cara com outras mulheres do que tendo ali um normalzinho exclusivo pra elas. Isso é uma parada bem comum entre nós aqui. Uma crítica bem comum, né? Justamente porque, assim, a gente vê muitas mulheres reclamando Ai, nossa, cadê o homem sério pra casar? Mano, vai na igreja, tem um monte lá de homem comum, tá ligado? Bonzinho. Até virgem tem, só que... Ai, não, eu quero o cara... Enfim, aí complica, né? É o que ela vê valor. Então, assim, o que ela vê valor vai trazer algo bom a longo prazo? Fica aí o questionamento. Mas aí, eu entro numa rota, por que você tá querendo essa mulher que você sabe que tá querendo algo que, da sua vista, é algo frútil? Porque, por exemplo, pra mim, a beleza, ela faz você chegar lá, mas ela não te mantém, entendeu? Ela facilita ali o caminho à chegada, mas você não vai se manter lá com beleza. Então, é algo muito raso. Aí, essa mulher, ela chega em alguém, ela escolhe alguém pela beleza. A longo prazo, ela não vai ter nada. Vai ser um relacionamento ruim, se ele não souber oferecer nada além de beleza. E você sabe que ela tá em tanto... Tipo, ela se odeia. Pra ela querer escolher alguém por beleza, só pela beleza, e essa pessoa não oferece nada além disso, ela se odeia, porque o relacionamento vai ser ruim, e ela tá se propondo, ela tá escolhendo entrar naquilo. Por que você quer ficar com uma pessoa que se odeia? Tipo, ela se odeia tanto, você vai gostar dela? Eu vejo isso, assim, tipo... Acho muito engraçado, porque eu sei que existe gente, assim, tanto mulher quanto homem, de escolher só pela beleza, ou, no caso de mulher, eu acho que deve ser a questão da maioria de escolher só pelo dinheiro. Só que, tipo, só esse fator não constrói nenhum relacionamento de valor, isso eu tenho certeza. Vai ter gente que vai se sujeitar, obviamente, a ficar num relacionamento com um chifre por conta do cara ter dinheiro? Provavelmente, sim. Só que, tipo assim, as outras questões do relacionamento nunca vão existir ali, então ela sempre vai ter algo faltando. Não vai ser uma vida gostosa pra essa pessoa também não. Ela tá escolhendo o que ela acha bom. Tipo, ah, eu acho legal, tipo, ele me dá um cartão de crédito sem limite na minha mão e dane-se. Outras coisas vão faltar. É uma escolha dela, que ela acha que tá bom aquela vida com outras coisas faltando. A questão é, por que você quer essa pessoa que não gosta dela? Porque ela literalmente não gosta dela. Você vai gostar de alguém que, tipo, se desrespeita, ou diz que tá trabalhando e não tá trabalhando? Gente, eu posso falar por mim. Eu não dou em cima de homem casado, mas muito homem casado aparece na minha DM que ela dá em cima de mim. Graças a Deus, né? Não, é o mínimo que eu poderia fazer como quer. Vamos combinar, né, amiga? Não, meu pavor é casar e uma pessoa fazer isso. Mas, enfim, tipo, eu vejo os caras ali em cima e fico assim, gente, que falta de noção. A minha galera aqui tá ligada. Isso é uma atitude deplorável. Não, sim, mas aí o que acontece? Deplorável eu digo por parte dos homens, né? A galera que sabe que eu sou completamente contra a traição. Mas tem gente que vai estar num relacionamento e não sabe que tá traindo. Vai ter uma mulher que realmente tá em casa, às vezes ali aqueles oito meses daquele vídeo, o coitado tá em casa e o cara não tá só trabalhando. Mas tem mulher que tá ciente que o cara tá aí e ela vai continuar com ele, sabendo que ele sai com outras. Se isso aí tá bom pra ela, quem que é a gente pra ficar tentando apontar pra ela o que é bom? Ela vai ter uma vida que não é boa, porque a gente sabe que isso é, tipo assim, o meu valor diz que estar em um relacionamento que a pessoa não está integralmente comigo, não é bom. Pra mim não é bom. Então, se pra ela é bom, por que eu vou gastar dela? Sabe? Pra mim, do meu ver o que ela tá querendo é ruim. Então, eu vou me envolver com uma pessoa que tá querendo isso? Acho que não. Então, às vezes você tem que selecionar o que você tá querendo aí também. Tipo, beleza, ela pode ser bonita, ela pode ser magra, pode ser suas exigências. Mas será que... Não, você falou de exigência, né? Eu tava conversando com uma amiga minha esses dias que a gente foi almoçar. Ela falou que um rapaz que a gente conhece em comum, ele é de igreja. Não vou entrar na questão estética dele, mas vocês já vão idealizar aqui com o que eu vou falar. Ele tava querendo uma menina que fosse ruiva, oleira, natural, que fosse de igreja também, que fosse virgem, que fosse magra, com rosto redondo, não angular, não sei o que. Ele tava literalmente definindo ali um boneco avatar, velho. E aí, eu fico assim, ah, tá, entendi. Ele quer tudo isso numa mulher só. Entendi. Tipo, ele diminuiu o público dele, né? Ele mesmo, porque eu... Assim, entra nessa questão. Tipo assim, ah, ele quer uma pessoa que seja bonita esteticamente só. Tipo, o que que tá ali priorizando? A ideia estética ou a questão da mulher ser de igreja? Escolha a sua prioridade e foca nela. Aí, o restante, você, tipo, tenta dar uma abrangida. Porque, meu, alguém perfeito não vai existir, né? Isso aí eu já aprendi na prática. Tipo assim, alguém perfeito nunca vai ter. Escolha o que você quer como prioridade. Você quer uma pessoa que vai estar num relacionamento com você? Você quer alguém que vai ter dinheiro? Você quer alguém que vai ser alto? Alguém que vai ser magro? Escolha o que você quer. Vai atrás disso. Essa escolha vai ter alguma consequência. Se você quer uma pessoa que não tá te querendo porque ela tem outra prioridade, saiba se é isso mesmo que você quer. Ou se você quer se transformar no que essa mulher tá querendo. Porque vai ter uma consequência também se você se transformar no que ela quer. Tipo assim, ah, eu quero uma mulher que só quer um cara com dinheiro e aí eu vou poder ficar com outras mulheres também porque ela acha ok. Ela só tá com ele por dinheiro. Você vai ser extortido pra caramba. Ela vai pegar tanto dinheiro de você que você vai... Não vai ter dinheiro. De tanto dinheiro igual. Porque a missão dela é pegar o dinheiro. Beleza, você vai ficar sem dinheiro porque ela tá querendo tudo. A única coisa que ela vai valorizar em você é isso. Até quando você vai ter dinheiro? E quando você não tiver dinheiro, tchau. Aí você vai ter que achar uma outra igual. E passar pela mesma coisa depois de novo. Se por acaso você já foi feito de contatinho gastronômico, uma garota ficou falando com você, te enrolou ali, ó. E não rolou nada de verdade, meu querido. Você precisa participar dessa aula na qual eu vou te dar todos os meus segredos pra você nunca mais se sentir como um trouxa, meu querido. Você nunca mais fazer papel de bobo com uma espertinha aí. E o link pra essa aula vai tá aqui embaixo no primeiro comentário ou na descrição. Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido. Você concorda comigo? Discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você quer participar dessa aula na qual eu vou te falar todos os meus segredos pra você se tornar um camarada mais frio, blendado e nunca mais ser feito de trouxa, o link tá aparecendo aqui, beleza? Beleza?